Você sabia que se existe um alimento realmente que é termogênico, não é café, não é pimenta, não é o gengibre, são as proteínas. E as proteínas elas geram elevação do seu gasto energético em mais de 20% para a sua própria digestão. Ou seja, 20% pelo menos das calorias que foram ingeridas pela ingestão de alimentos fontes em proteínas magras, são utilizadas para a sua própria digestão. Por isso que sua avó fala, não come carne à noite, é indigesto. Realmente as proteínas são assim, geram uma dificuldade digestiva e seu corpo tem que trabalhar bastante para digerir e isso gasta energia. Isso já ajuda a somar mais gasto de calorias no seu dia, facilitando seu emagrecimento.